Olá, sejam bem-vindos, cá temos mais um modelo esta semana para vos apresentar uma TRK502 usada e já vos vou mostrar como é que ela se encontra para vocês também terem a noção. O cliente fez aqui alguns upgrades pequenos, aqui esta grelhazinha dos faróis, se vê aqui que diz até, não sei se dá para perceber sim, sim, a TRK aqui a indicação. Os faróis auxiliares já aqui colocados, que estas protecções no depósito, o cliente tinha alguma estima por este modelo. Fez aqui um upgrade em termos de moto, ou seja, subiu de patamar, deixando cá ficar, então, este modelo, agora para venda aqui na loja. Se já sabem, há alguma dúvida que tenho, algum esclarecimento, deixem sempre o vosso comentário, a vossa opinião e eu estou cá para vos ajudar. Estarmos aqui, vamos lá, aqui colocar, agora ligar as chaves, a indicação dos quilómetros, 10.563 quilómetros, ela é de 2018, portanto tem 4 anos, como podem ver, a moto está impecável. Já sabem que nós damos sempre garantia de 18 meses, ou seja, ano e meio. Temos sempre esse cuidado para com o cliente, sempre que opta por uma moto usada, sendo aqui comprada, estar descansado com aquilo que vai comprar. Portanto, o valor dela, estamos a falar para 4.900, TRK 502. 10.500 e qualquer coisa quilómetros. E já sabem, pronto, se há alguma dúvida que queiram esclarecer, tirar, mandem mensagem, telefonem, façam qualquer coisa e nós aqui vamos ajudar-vos no que for necessário e nos esclarecimentos que vocês quiserem ter. Portanto, já sabem. Não se esqueçam, vamos lá, subscrever o canal, partilhar, por aí nos grupos, para vir aqui para o nosso canal. Já sabem, se tiverem alguma ideia de algum vídeo que queiram que eu faça, mandem sempre mensagem também para aquilo que vocês pretendam que eu faça. Eu tentarei sempre fazer o vídeo em relação àquilo que vocês pretendem ver. Tirei todo o gosto em fazer um vídeo nesse sentido. Portanto, digam o que é que gostariam de ver para eu colocar aqui. Mas por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.